O que o sol não é peça, não é na cabeça É isso que eu juro, parece que é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver mexer com duro, parece que é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro, vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Seja morrendo, boi birth noção E oi, 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 oi Tchau, tchau, tchau